Olha, nesses dias de sol e chuva, calor intenso, é bom ficar de olho na saúde, já que o excesso de sol pode provocar diversos problemas na pele e até mesmo nos cabelos. Como conta agora a Caterina Schutti. O verão é sem dúvida uma das estações mais apreciadas pelos brasileiros, por ser um país tropical. O começo do ano costuma ser quente com bastante sol. Neste momento, praticamente todo mundo quer correr para curtir alguma praia e aproveitar o clima ensolarado. Mas especialistas alertam que o sol em excesso pode ser prejudicial. Segundo o dermatologista Guilherme Gadens, assessor do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia, se expor aos raios solares sem os devidos cuidados, pode causar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e até mesmo aumenta o risco de câncer. Eu acredito que a ideia principal é focar justamente nos cuidados antes dessa exposição para minimizar esses danos e não correr atrás do prejuízo posteriormente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, os números de câncer de pele no Brasil são preocupantes. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. Por isso, ainda segundo o especialista, ficar na praia ou na piscina por mais tempo pode ser muito divertido, mas requer alguns cuidados muito importantes. Outras dicas são a utilização de proteções físicas, ou seja, usar boné, chapéus. Hoje em dia nós temos muitas roupas com alto fator de proteção ultravioleta, elas também são bastante úteis e práticas, inclusive para as crianças, tornando a área de necessidade de aplicação do protetor solar menor. O verão está aí e as pessoas querem curtir a estação mais alegre do ano. Na praia, na piscina, sob o sol. A proteção da pele, eu garanto, quase ninguém esquece. Mas e os cabelos? A famosa moldura do rosto. O cabeleireiro Nil Carmo explica que durante o verão, os cabelos ficam ainda mais expostos e sofrem agressões, vindas da radiação solar, da água, do mar, do cloro e da poluição, e que os efeitos são imediatamente perceptíveis. Nós queremos que elas protejam o cabelo antes, mas quando isso não acontece, elas vêm com o cabelo mais sensibilizado, devido a todo o processo orgânico da praia, a piscina, todo esse processo químico que acontece também. Então, o que nós fazemos nessa sequência? Nós pedimos para ela fazer cronograma capilar. Ainda de acordo com o Nil Carmo, é possível sim cuidar dos cabelos para recuperar a hidratação e a saúde dos fios e reverter os danos acumulados no verão. E aí cabe a nós, profissionais, cuidar e recuperar essa fibra, estabilizar o pH, cuidar de toda a acidez desse cabelo, se ele está alcalino, se ele está ácido. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, apontam que de janeiro a dezembro de 2020, na comparação com 2019, xampus tiveram um crescimento de vendas de 7,9%, condicionadores de 18,6% e produtos de tratamento capilar de 12,6%. E aí